O acidente de trânsito foi registrado neste domingo, dia 14, por volta das 12 horas. O sinistro aconteceu no quilômetro 54 da BR-316, em Castanhal, Pará. A ocorrência envolveu uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. O acidente aconteceu enquanto os policiais rodoviários federais acompanhavam uma motocicleta com atitude suspeita. Enquanto eles realizavam o acompanhamento, o veículo veio a aquaplanar na pista e infelizmente colidiu contra o poste. A fiação do poste ficou em volta no veículo, o que impediu os policiais saírem do veículo. Os dois policiais rodoviários federais ficaram conscientes e apresentaram pequenas lesões. Após o incidente, foram prontamente assistidos por equipes da Equatorial Energia e do SAMU e foram encaminhados à Unidade Básica de Saúde.